Música Oi gente, aqui é a Zaine Alô galera, aqui quem fala é o João Moreno Alô amigos, aqui quem fala é o Adriano Olá amigos, aqui é a dupla Silvio e Sandro Olá Alos de Paulo E Paulino Oi meus amores, nós somos as Mineirinhas Oi pessoal, aqui é o Gilberto Aqui o Gilmar E um forte abraço da dupla Ney e Nando Olá meus amigos, aqui é o Gilberto Eu quero pedir para vocês uma coisa bacana Entra lá no Youtube, se inscreva no canal Da Águia Music Tudo pela Música 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 Música